Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós, com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Desatai, virgem e mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria, e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai, vossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós se desatem, e para que, cheios de gratidão, possamos por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Amém. Momento de graça, momento de fé, momento de esperança, este é o programa Momento com Maria, e nós queremos acolher você com muita alegria, você que nos acompanha, de todo o Brasil pela TV Evangelizar, também você que está aqui no Santuário, e você que nos acompanha pelas redes sociais da TV. Com muita alegria, queremos colocar a nossa vida nas mãos de Nossa Senhora, e apresentar a ela os nós, que precisam ser desatados nessa novena, a Nossa Senhora desatadora dos nós. E com muita alegria, queremos acolher a Mãe Elizabeth, a Mãe Dedique, que estão conosco aqui hoje para rezar. Sejam muito bem-vindas mais uma vez, é uma alegria tê-las conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia a cada um de vocês, que hoje está nessa quarta-feira mariana, junto, para poder assim elevar as nossas orações a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Faço parte da congregação das Irmãs Beneditinas da Divina Providência, fundada no norte da Itália, por duas irmãs de Sangue Maria e Justina Schiaparoli. E levamos o nosso carisma do confiante abandono na Divina Providência, acolhendo, assistindo e educando crianças, jovens, adolescentes e idosos. E hoje, no Brasil, com a entidade ABEMP, que celebra 60 anos de dedicação para cada um dos nossos irmãos e irmãs. Neste momento, aproveito para poder assim fazer chegar os meus abraços a todos os nossos colaboradores. E assim queremos, neste momento, já colocar a apresentação das nossas intenções à nossa querida Mãe, para que ela possa apresentar ao seu Filho Jesus. Reze com cada um de nós. Lembrando que hoje, de modo muito especial, nós celebramos o Dia de Santa Clara, que é a fundadora das Clarissas e também a padroeira da televisão. Ela é nomeada como padroeira pelo Papa Pio XII. A partir do momento em que ela, um ano antes da sua morte, ela é capaz de assistir à Santa Eucaristia através do seu quarto, no seu leito. Ela não precisou sair, pois a missa estava sendo como que projetada na parede do quarto. Então, hoje, nós queremos colocar nesta nossa oração, cada um das pessoas que procuram, buscam evangelizar através da televisão. De modo muito especial, a TV Evangelizar. Agora, iniciamos assim, traçando o sinal sobre cada um de nós, para iniciarmos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos, agora, fazer a nossa consagração à nossa querida Mãezinha. Cantemos juntos. Oh, minha Senhora e também minha Mãezinha, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consagro, Mãe. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Consagro a voz, meus olhos, meus olhos, minha boca. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho, mãe. Como filho e propriedade vossa. Amém. Virgem Maria, mãe do belo amor, mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que insiste em seu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós. Maria, mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confiou hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, junto a teu filho e meu libertador, Jesus recebe hoje em tuas mãos este nó. Fale sobre sua aflição para a nossa querida mãe. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todos sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, rogai por nós. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. E para que nós não venhamos a ter o nó na nossa saúde, da doença, enfim, eu quero convidar você a prestar muita atenção nesse recadinho que a Apoliana tem para nós. Bom dia, Apoliana. Bom dia, Tiago. É isso aí, prioridade. A nossa saúde é sempre prioridade. Então eu convido a você, que sabe que para você viver bem, viver melhor, ter saúde, a gente precisa o quê? Se prevenir. Então eu te convido a ligar agora para você que é inteligente e já pensa lá na frente, lá no seu futuro. Muitas vezes você não pensou. E aí, viu que a idade foi se aproximando e os problemas de saúde, inevitavelmente também. Sofre com hipertensão, Dona Maria? Você sabia que a senhora hoje não está sozinha? 60% dos brasileiros sofrem com hipertensão. Quantas pessoas que a senhora conhece que sofrem com diabetes? Quantas pessoas aí na sua casa, na sua família, têm colesterol alto? Tudo isso a gente consegue prevenir e também tratar tomando um suplemento 100% natural que não é medicamento. Então não vai trazer problema para a sua saúde se a senhora já é hipertensa, por exemplo. Pelo contrário, vai diminuir pressão arterial, vai nivelar os níveis de açúcar no seu organismo. Tudo isso está aqui, dentro desse frasco. É saúde que tem aqui dentro, que sai direto da natureza e vai parar aí na sua casa se você der o primeiro passo e ligar agora no 0800-602-8022 e adquirir já, sem ficar se enrolando, Dona Maria. É prioridade à sua saúde. Ligando agora, você adquire a Santa Planta Ora Pronobis que vai cuidar da sua saúde cardiovascular, cerebral, vascular como um todo. Vai diminuir sim os níveis de colesterol, triglicérides, tudo isso de uma forma 100% natural. Ligando agora, você adquire desconto imperdível no call center. Está vendo esse medidor aqui, de pressão arterial? Ele é um presente especial para você que liga agora e adquiriu o nosso kit. Comprou o kit de hoje, levou o medidor. Poliana, não tenho dinheiro para comprar o kit, eu quero comprar só um mês de tratamento. Vai levar a Santinha para você colocar a sua água benta de presente. Um mimo para você. Com frete grátis e parcelamento em até 10 vezes sem juros. A parcela vai pequenininha, a gente quer que você hoje economize e priorize a sua saúde. Liga lá e aproveita. 0800-602-8022. Agora sim, Tiago, a gente vai para um breve e rápido intervalo. Logo mais, a gente está de volta. Volte conosco. Me acolhe, ó Mãe, com Teu amor. ensina-me a viver na santidade. Como Maria eu digo sim, fez-me aqui. Uma criança eu quero ser, e contigo perceber, sou amado de verdade. Sim, somos amados de verdade. Muita gratidão a você que está aí ligadinho na quarta-feira Mariana da TV Evangelizar. Vai ligando para nós, 041-322-16060. Faça o seu pedido de oração. Nós queremos rezar com você e por você. E seguimos aqui no quarto dia da novena, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, com o tema Sinal de Misericórdia. Irmã Elizabeth, que nós, a exemplo de Maria, possamos também ser sinais de misericórdia para o mundo. Assim seja, Tiago. Amém. Que nós possamos realmente ter esta graça de Nossa Senhora, de podermos ser este sinal da misericórdia de nosso querido Pai. E hoje nós vamos olhar para Maria como este grande sinal. Maria, que é essa mulher que experimentou de modo único a misericórdia de Deus. Por quê? Porque ela é a mãe da Divina Misericórdia que se encarnou. Maria, a partir do seu sim, a partir do momento que ela diz Eis-me aqui, faça-se. É o momento em que a misericórdia se faz carne. E a vida entra na história da humanidade. Enquanto que Maria é mãe desse menino pequeno, ela faz essa experiência de um Deus amoroso, compassivo, misericordioso, que é capaz de se fazer pequeno, indefeso, numa humilde criança. Essa é a primeira experiência que Maria nos traz. É o primeiro momento em que ela sente essa presença de Deus que chega até ela. Pois Deus é aquele que vai ao encontro do seu povo, ao encontro do seu filho, da sua filha que está sofrendo. ao encontro de cada um de vocês que está hoje conosco aqui rezando, pedindo, agradecendo. Deus é aquele que se abaixa. É ele que vai ao encontro. Essa misericórdia que se revela para cada um de nós. De estar próximo. Como você se faz próximo da pessoa que está ali do seu lado, do seu próximo. Como você é sinal dessa misericórdia com aqueles com quem você convive cada dia, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com a sua família, com aqueles que a vezes você encontra na rua. De Maria, hoje, nós podemos aprender a ser sinal de misericórdia de Deus. Basta nós também falarmos, Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a Tua vontade e não a minha. nós vemos também Maria que se faz próximo daquele que mais precisa dela na sua visita à sua prima Isabel. Esta mulher anciã que também espera no seu ventre João Batista, o percursor. Ele que vai anunciar, vai preparar os caminhos do Senhor Jesus. E nesse encontro bendito de Maria e Isabel experimenta essa grande graça. Ela consegue ver em Maria esse sinal da misericórdia de Deus. E é nesse momento que João Batista exulta no seu ventre porque é esse sinal que vem ao seu encontro. Maria é a arca da aliança, aquela que leva Jesus a cada um de nós. Que nós também possamos ser esse sinal. Levar Jesus para as pessoas com quem nós nos encontramos a cada dia. Principalmente aqueles que precisam de orações, precisam de uma presença amiga, de alguém que as apoie, que lhes dê uma mão. E nesse encontro nós também podemos ver que Maria através do seu cântico magnífico, cântico belo que nós entoamos nas vésperas da liturgia das horas, ela exulta e diz que a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Eu, pai, meu irmão, minha irmã, que vem ao nosso encontro. Essa experiência que hoje nós também queremos fazer, louvar ao Senhor, louvar pela sua misericórdia que também vem de encontro com as nossas misérias. Que nós também possamos buscar sempre, cada vez mais, olhar para o nosso interior, poder ver esse rosto materno e providente misericordioso de Deus que se revela através de nossa querida mãe. Somente uma mãe para poder nos acolher, somente uma mãe para poder nos ouvir, para poder assim estar na nossa pele. Cada bebê que se forma no ventre de uma mãe é alimentado através do sangue da mãe, do cordão umbilical. Jesus foi este pequeno menino que também foi alimentado por Maria no seu seio. Que possamos assim, neste dia, ao colocarmos nos pés de Maria buscar cada vez mais segui-la, ser seguidoras do seu filho. Ele sempre nos aponta para ela, ela sempre nos aponta para ele, buscando assim sermos fiéis. Que possamos cantar este canto e apresentar a ela as nossas preces para que ela nos ajude a ser discípulas fiéis do seu filho e sinal de misericórdia do Pai. Maria Santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu E por eles construir a nova vida Maria Santa e fiel Ensina-nos a viver como escolhidos Olhos voltados para o céu e por eles construir a nova vida a nova vida com com os olhos voltados para o céu e na certeza de que Nossa Senhora está conosco a TV evangelizar tem muita gratidão a cada um de vocês que nos acompanham diariamente na nossa programação nesta quarta-feira Mariana quanta graça nós ainda vamos viver por isso eu já quero antecipar o convite para que você fique conosco durante todo esse dia na presença de Nossa Senhora nós queremos rezar e interceder por você hoje a TV evangelizar alcança mais de mil e trezentas cidades em todo o país e um dos carismas da obra evangelizar é a intercessão nós queremos rezar com você rezar por você então vai ligando 041 3221 6060 quero aproveitar também para te fazer um convite se por acaso você ainda não é associado da obra evangelizar torne-se um associado e assim você nos ajuda para que a palavra de Deus seja anunciada a mais e mais corações então ligue e torne-se também um associado da obra evangelizar é preciso estarmos bem é preciso estarmos bem conosco mesmo e é por isso que eu quero chamar a Mônica agora que vai falar para nós de Acti Nutri esta ferramenta para trazer para nós saúde e bem estar bom dia Mônica isso Tiago muito bom dia para a gente se sentir bem com o próprio corpo que isso é bom demais iluminada quarta-feira para todos vocês eu estou aqui para ajudar você a emagrecer de uma vez por todas você que está sofrendo com excesso de peso porque infelizmente a obesidade já é considerada uma doença que pode desencadear outras doenças seus exames já estão aparecendo alterados então é hora de mudar de vida de uma vez por todas de uma forma prática rápida e natural com o Acti Nutri mas eu quero te fazer uma pergunta você sabe o que é cringe? olha só cringe esse termo é usado pelos adolescentes pelos jovens atuais eu até pouco tempo não sabia até minha filha começar a me chamar de cringe porque se refere a algo ultrapassado algo vergonhoso que a gente fala muito hoje em dia a nossa geração então por isso cringe se você é como eu cringe também como por exemplo usa hashtag nas fotos que já é considerado cringe fala calça skinny fala boleto cinturinha de pilão corpo violão então você está na mesma geração que a minha que já perdeu muito colágeno que a gordura é fácil de chegar quando a gente não se cuida para com isso porque a gente quer sim ficar com um corpo legal não interessa se é cringe a gente quer se sentir bem então para emagrecer rapidinho perder até 8 quilos em apenas um mês o tratamento certo está aqui com o actinutri que já emagreceu muita gente no país todo você pode perder até 8 quilos que maravilha tudo vai começar a mudar na sua vida o seu intestino vai funcionar melhor a sua pele vai funcionar melhor também vai acelerar o seu metabolismo você vai se sentir mais saciada mais saciado porque é para homens e mulheres basta você fazer o tratamento iniciar esse tratamento de forma inteligente fazer bem certinho são duas cápsulas antes do almoço e duas antes do jantar com 30 a 40 minutos de antecedência você já vai começar a perceber aí muita mudança no seu organismo no seu corpo e vai ficar feliz vai conseguir usar as roupas que você adora já vai ligando no 0800 006 4242 tem uma super oportunidade para isso parcelinha de R$ 39,90 R$ 39,90 por mês para você levar o seu tratamento calma que não acabou não além disso R$ 39,90 na parcelinha você ganha o potencializador de emagrecimento de emagrecimento ultra power então aproveita essa oportunidade e liga lá 0800 006 4242 por gentileza continue com a programação da Rede Evangelizar nós já voltamos hoje eu preciso do teu valor de mãe do teu amor de mãe do teu carinho da tua intercessão preciso descansar em teu colo onde eu encontro efusão estamos de volta programa momento com Maria e como é bom saber que temos um lugar para repousar este colo maternal o colo de nossa amada mãe Maria Santíssima gratidão a você que está acompanhando pela TV Evangelizar você que também está acompanhando pelas nossas redes sociais e a todos que estão aqui no santuário queremos continuar rezando orando com você e por você então ligue 041-3221-6060 irmã vamos honrar nossa senhora nesse terceiro bloco com a ladainha e pedir que nossa senhora desatadora dos nós desate os nós da nossa vida para quem você quer pedir a proteção da nossa querida mãe através da ladainha coloque neste momento sob a sua proteção principalmente as famílias nesta semana de oração nacional pelas famílias aquelas que mais sofrem aquelas que perderam seu ente querido a família Jarney também por todos os perseguidos principalmente pelo Papa Francisco pelo fim da pandemia para que a imunização chegue a todas as pessoas invoquemos a sua proteção cantando Mãe de Deus clamamos a voz Mãe de Deus clamamos a voz dos coros dos anjos dos anjos dos louvão Maria clamamos a voz saúdam vos todos os santos Maria clamamos a voz o mundo dos astros vos louva Maria clamamos a voz a santa igreja os homens na terra vos louvão Maria clamamos a voz Mãe de Deus clamamos a voz Mãe de Deus clamamos a voz vós vós sois medianeira das graças Maria clamamos a voz sois sede da sabedoria Maria Maria clamamos a voz sois mãe da eterna beleza Maria clamamos a voz sois socorro dos necessitados necessitados Maria clamamos a voz sois mãe do amor verdadeiro Maria clamamos a voz Mãe de Deus clamamos a voz a voz clamamos 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 Oremos O Deus O Deus cujo Filho Unigênito com sua vida morte e ressurreição mereceu-nos os prêmios da salvação eterna Suplicamo-vos Conceda-nos que meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor Amém 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 Elisabeth nós queremos agradecer pela sua presença por rezar conosco nesta manhã eu gostaria de aproveitar que a senhora ainda está aqui conosco Carlos se puder cantar um refrão nós queremos ainda pedir a nossa senhora essa inspiração das famílias essa semana nacional da família queremos rezar pelo seu matrimônio pela tua relação com os teus filhos para que nossa senhora passe a frente das dificuldades da sua casa das dificuldades da sua família a família é o berço de todas as vocações então vamos pedir a nossa senhora desatadora dos nós que vá desatando todos os nós da nossa família Abençoa Senhor as nossas famílias Abençoa Senhor a minha também pela intercessão da Imaculada Virgem Maria Abençoa Senhor Abençoa Senhor Vai pedindo isso na tua casa Abençoa Senhor Abençoa Senhor A minha também A minha também Vamos cantar mais uma vez Abençoa Senhor Abençoa Senhor Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor E na certeza de que a graça de Deus pela intercessão de nossa senhora acompanha a cada um de nós nós seguimos com a programação da quarta-feira Mariana da TV evangelizar eu quero convidar você logo mais seguidinho com o programa Divina Receita com a Olga depois Santa Missa o nosso encontro Encontro com o nosso amado Jesus, sacramentado. Então continuamos na quarta-feira mariana da TV Evangelizade.